Olá, vamos meditar a palavra de Deus e vamos fazer traçando sobre nós o sinal da cruz, que é simbólico, é pedindo ao Senhor que ele nos proteja e nos livre de todo o mal, não somente a nós, mas toda a nossa família, livrando-nos dos inimigos que tentam muitas vezes destruir a nossa família, destruir a nossa vida. Passamos então pelo sinal da santa cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus, um pequeno versículo, Romanos capítulo 12 versículo 10, diz assim, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Que lição num único versículo da palavra de Deus, quanta sabedoria que poderia promover uma verdadeira revolução em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossos ambientes de trabalho e de igreja, se nós entendêssemos e assimilássemos aquilo que aqui está e é o que o Senhor quer para nós hoje. Que o amor fraterno vos una uns aos outros. Olha o segredo, o que deve nos unir? o amor fraterno com terna afeição. A palavra terna deu origem à palavra ternura, ou seja, uma afeição que se traduz em ternura. E como é importante quando você sente a ternura vinda da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, como foi o bom dia da minha filha, o bom dia das minhas filhas nessa manhã, para mim, da minha esposa, para mim, carregada de ternura. Não foi simplesmente bom dia, pai, não foi só isso. Mas ali estava um abraço, ali estava um beijo na face, foi carregada de ternura. E eu confesso para vocês que eu deveria ter respondido com muito mais ternura. Olhando agora para a palavra de Deus. E ele finaliza quase com uma provocação, rivalizando-vos em atenções recíprocas. É quase como que se nós estabelecêssemos, entre aspas, uma competição por atenção ao outro. Vamos ver aqui em casa quem vai ser mais atencioso ao outro. Quem vai ser mais afetuoso com o outro. Rivalizando-vos nesse sentido que a palavra de Deus nos coloca. Ou seja, pequenas coisas que muitas vezes parecem sem tanta importância, mas que tem um peso tão grande nesse contexto da fraternidade e do amor fraterno que precisa fortalecer a nossa caminhada. O simples ato de você, depois de, por exemplo, tomar café, tomar a atitude de recolher e lavar ali os talheres, as xícaras, etc. Muitos fizeram nesta manhã. Reorganizar a mesa e deixar o produto. Não pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso. Ou após o almoço, enfim. São pequenas situações, pequenas atitudes, mas que provocam uma grande mudança, uma grande revolução. Então, que a palavra de Deus nos mostre isso. Que o amor fraterno vos una uns aos outros. É esse amor que nos une. E aqui, essa terna afeição. Ou seja, uma afeição que se traduz em ternura. Rivalizando-vos em atenções recíprocas. É importante dar atenção. Eu, uma vez, lecionando em Maringá, mais ou menos às 21 horas, eu, abordando o conteúdo, eu perguntei para os alunos, e talvez alguns deles, inclusive, estejam assistindo aqui esta minha reflexão. E eu perguntei para eles, ao longo desse dia, tente-se lembrar. Nós estamos aqui quase 21 horas, né? Quantas vezes vocês, com os membros da sua família, pelo menos se tocaram? Dizendo assim, bom dia, meu filho, tocando no ombro, né? Você acordou bem? Dando um abraço, alguma coisa assim. Tente-se lembrar quantas vezes vocês, pelo menos, se tocaram. E a maioria respondeu ao professor, nenhuma vez. Olha, se uma planta, para se desenvolver, ela precisa de afeto. Se os animais, como os cachorrinhos, quem os tem em casa, sabe que eles são afetuosos, e quando você os acaricia, eles respondem. Parece que querem dar mais afeto para nós. Quanto mais o ser humano. O ser humano, para se desenvolver, ele precisa de afeto. Ele precisa de terna afeição. Por isso, esse mundo tão seco, tão árido, tão carregado de depressão, de tristeza, de angústia, porque as pessoas perderam a terna afeição. que nós possamos resgatar isso em nossos ambientes, em nossos relacionamentos, dar tempo um para o outro. Eu fico observando, às vezes, quando, na missa, por exemplo, o padre está dando a bênção, terminou a bênção, some todo mundo. Não parece que ali houve um encontro de irmãos? porque nem pessoas conhecidas são capazes de se dirigir ao outro, dar um abraço nele, dizendo, tenha um bom dia, tenha uma semana abençoada. Aquele desespero para parece que chega em casa rápido. Vamos encher de ternura as nossas, os nossos relacionamentos? Com certeza, uma grande revolução acontece quando a palavra de Deus começa a iluminar a nossa caminhada. Que o Senhor abençoe você, que Ele abençoe a sua família, a sua vida, e nós pedimos em nome dEle a bênção sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um grande abraço.